O que nós sempre falamos desde o começo, Carlinho, é que nós vamos manter o convênio com Santa Casa, Casa do Caminho. Nós queremos ampliar esse convênio e nossa prioridade aqui é Santa Casa, Casa do Caminho, manter os convênios, porém aumentar. Quando nós falamos da construção lá do hospital, isso nós vamos buscar recursos fora. Nossa prioridade que era achar Santa Casa, Casa do Caminho.